Na xícara eu vou utilizar o preto, o cinza claro e o branco. Então, pra fazer aqui a nossa xícara, eu vou estar utilizando essas três cores. Sempre eu gosto de começar por aquelas partes que estão por baixo. Aqui da minha xícara tem esse pedacinho aqui e a alça da nossa xícara. Então, a gente vai fazer aqui e a alça, tá bom? Então, vou preencher esse pedacinho aqui com o preto, vou deixar preenchido de preto. Vou preencher a alça também com o preto. Preenchi de preto, agora eu vou dar forma à alça e esse pedacinho aqui da xícara. Com a tinta só de um lado do pincel, se você não souber fazer essa voltinha, você pega um lápis 6B e faz aqui depois de pronto, tá? Então, aqui eu já tenho mais ou menos a noção onde é que vai ser a voltinha. Fez a volta aqui e no final da volta, você já vem fazendo aqui o formato da alça. Então, com a tinta só de um lado, eu pego aqui, ó, de cima e vou descendo a tinta virada pra baixo. E volto esfumaçando. Tá? Vou descer até aqui embaixo. A tinta só de um lado do pincel. Aqui eu virei a tinta pra baixo, desci... Até chegar aqui embaixo. Jogo mais branco aqui. Dou umas pinceladas aqui dentro e volto esfumaçando. Tá? Dou outra pincelada aqui em cima e esfumaça. Pronto. A alça já tá prontinha. Agora, a gente vai fazer esse pedacinho aqui embaixo. Agora, eu vou fazer esse pedacinho aqui, o pezinho da nossa xícara. Com a tinta só de um lado, eu viro a tinta pra cima. E venho aqui, fazendo um detalhe no pezinho da xícara. Dou uma pincelada aqui dentro. E volto esfumaçando. Aqui a gente tá fazendo apenas um detalhe, pra não ficar aquela coisa muito lisa. Então, você faz só apenas um detalhe aqui. Se você não quiser fazer todo preto, você faz de outra cor também, tá? Fica legal. Vamos fazer aqui dentro agora. Vou pegar o cinza, o cinza claro. Vou colocar aqui desse lado, porque eu quero que fique mais claro. Então, em cima da rosa, eu quero mais claro. Aqui também, próximo dessa rosa, eu quero claro. Então, eu vou jogar o cinza aqui. Aqui, próximo da alça. Aqui embaixo. Só apenas dando pinceladas, tá, pessoal? Agora, eu vou pegar aqui no meio. Vou dar umas pinceladas maiores aqui. Feito isso, eu vou pegar o preto e vou terminar de preencher. Vou sempre colocando onde não tem tinta e vou esfumaçando aqui pra dentro. Esfumaça bem, tá, gente? Pra não ficar marcado. Aqui embaixo. Posso puxar aqui pra cima. Terminei de preencher. Vou trabalhar com branco. A tinta é só de um lado. E vou iluminar mais os pontos onde eu coloquei o cinza claro. Ó. E aqui embaixo também, eu jogo uma pincelada de branco. Então, você tem que iluminar enquanto a tinta está molhada. Vou jogar uma pincelada aqui no meio. E vou esfumaçar. Em forma circular, tá? Com a tinta só de um lado, eu vou fazer aqui a beiradinha da xícara. Viro a tinta pra baixo. E vou fazer aqui essa beiradinha da xícara. Se você não quiser fazer ela toda preta, você pode tá fazendo de outra cor. E essa beiradinha aqui, você pode também tá mudando a cor. Você pode colocar outra cor. Você pode colocar a mesma cor que você vai colocar aqui embaixo. Mas, como a cliente, ela quer todo preto, a gente faz todo preto, né? E a nossa xícara está prontinha. Agora, eu vou pegar o stencil, tá? Você pode fazer aí o modelo que você tiver. Esse aqui, eu vou tirar só o modelo dessas florcinhas. Eu vou pegar o branco, tiro o excesso do pincel. E eu venho aqui. Em cima da xícara. Eu vou fazer um detalhe aqui. Então, você vem batendo, fazendo batidinhas aqui, ó. E o nosso trabalho tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, tá? E fiquem com Deus. Beijo, beijo pra todas. E tchau, tchau. E tchau, tchau.